Então tá, gente, nesse primeiro momento aqui a gente registra a entrega para agradecer vocês, felicitar vocês também por vocês entrarem na família Santo Inácio, não só em nosso nome, mas em nome também de todos os nossos colegas, e de uma forma ou de outra construíram essa casa para que vocês possam começar essa jornada aqui junto com a gente. Então a gente fica muito contente mesmo de receber vocês na família Santo Inácio, deixamos algumas lembranças aí na parte interna do motorhome para vocês poderem aproveitar aí no caminho, e eu queria ler um cartão aqui em nome de toda a nossa equipe para entregar definitivamente a casa para vocês. Rogério e família, que coisa boa estarmos juntos nesse momento tão especial. Construímos essa casa sobre rodas com todo carinho para que você possa viver os momentos mais especiais. Obrigado por nos escolherem e por fazerem parte da família Santo Inácio, com todo carinho da nossa equipe aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado. 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 Obrigado.